o pessoal aqui ó começamos o dia hoje chegando é uma chapa de mdf é chegou o caminhão acabou trazer aqui mas é isso aqui não é para instrumento né para fazer forma numa etapa agora que as formas estão super velhas já aí eu vou precisar começar a refazer algumas formas minhas você vai aprimorar assim pô as primeiras formas as que eu uso até hoje forma que eu fiz pela antiga fiz contigo tipo então elas estão toda torta aprendi a trabalhar com elas torta corrigiram a você os problemas das formas né mas aí agora tem serra de fita tem lixadeira oscilante a lixadeira oscilante então aí faz tudo esquadrejadinho agora então vai sair os projetos agora vão começar a melhorar também né então olha só chapa que veio lá de londrina e vai picar ela agora então é isso aí E aí Luciano que que você tá fazendo nessa viola essa aqui é uma violinha já de uns 14 anos de idade 12 14 anos e ela voltou porque ela tomou umas pancadinha então tem um lugar trincadinho então estamos fazendo uma alguns reparos locais aqui só mesmo um refinish como se diz né é só dando um fazendo um pulimento dando uma acertada e fazer uma regulagem retífica de trastes e tudo é não é tanto trabalho assim não é trabalhoso em tempo mas não é nada tão complicado aqui de fazer não é maravilha daqui a pouco é só tocando de novo essa viola e aí 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 pessoal o Luciano deu uma saída aqui eu tô aproveitando aqui para ajudar ele num serviço que é muito da minha área aqui ó o contrabaixo elétrico aqui da Tajima a cliente trouxe aqui aquela regulada geral obviamente acertar um pouquinho as tarraxas que estavam com problema né só foi lubrificar ali e dar uma soltada nos parafusos agora tá impecável então vamos pulir os trastes puxar as cordas afinar regular e aí o trabalho está pronto então é isso mentoria aqui na oficina a gente acompanha todo dia a dia todos os serviços que o Luciano está fazendo bora bom aí galera mostrei para vocês todo o processo então o contrabaixo aqui tá pronto tá impecável tocando super bem parte elétrica revisada tá a racha lubrificada tudo certinho traços polidos pronto para ser entregue olha galera estamos aqui em Assis próximo de onde? do Mato Grosso né? do Sul do Sul né? do Mato Grosso do Sul e aqui ó tradiçãozinha do fronteira Tereré é forte aqui e o Luciano segue a tradição a risca então ó chega tarde aqui ó o que que acontece vem aqui eu não consigo fazer com uma mão só põe a aguinha aqui entendeu? e aí ó famoso tomar na cuia depois desse Tereré verdadeiro vamos agora para a violinha que a gente estava trabalhando aí ó que beleza continuar o processo aqui para ver se a gente consegue terminar escober esse braço hoje e já colocar no corpo ali depois colocar a escala amanhã vamos ver fechou vai sim olha lá galera estou ansioso para ver o Luciano fazer a junção do braço com o corpo eu acho bem legal o processo que ele faz vamos acompanhar e aí 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 o Luciano mostra para galera esse gabarito aí para fazer a pestana dos seus das suas violas cara que o jeito que eu achei mais fácil era fazer um fiz um gabaritinho aqui e ajustei de acordo com a medida da base da tupia ó que é um pedacinho de de serrinha né de seguida ó ela encaixa aqui no no corte do do Nut ali aí eu venho e encaixei aqui posso tirar fora tem uma medida aqui agora para para fresa vim e gastar ali certinho ó vamos lá bom demais vamos lá ver Música 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 Olha aí, hoje o dia está cheio de coisa para fazer E, bom, agora a gente vai fazer a junção, né? O Luciano vai fazer, eu vou aqui contemplar o serviço dele E é muito legal o pensamento dele em relação à junção do braço com o corpo da Viola Fala um pouco disso O pensamento aqui é facilitar, cara Acho que a gente não tem necessidade nenhuma de complicar essa etapa aqui Ficar horas e horas trabalhando aqui para fazer essa junção, sabe? Tem muita gente que faz aquele rabo de andorinha Faz outros encaixes aí malucos Mas eu acho que no meu caso aqui eu gosto de facilitar Então a gente vai fazer uma cavidade simples aqui, né? Para colocar um macho aqui entre as duas peças Só para manter alinhamento e tudo e fazer a colagem E vamos mostrar no gabarito ali como é que eu faço isso Já está com dois preguinhos de guia aqui E a etapa aqui é o seguinte A caixa não está, assim, com um lixamento pronto Não está dando para ver aí, mas eu vou ver se agora... É... Ela não está totalmente lixada ainda Só fiz um lixamento limpando aqui, né? A colagem dos filetes para deixar tudo alinhadinho Porque ainda isso aqui vai ser lixado depois Na hora que já estiver com o braço Mas vamos fazer a junção ali Vamos lá que o gabarito que o Luciano criou É muito legal, muito interessante E aí O que é o que é? O que é? O que é? É muito legal e o que é? E aí E aí E aí E aí Luciano, mostra a sua junção, que interessante. Bom, se tudo deu certo, tá pronto, né? Saiu direto do gabarito ali, ó. Cara, só um pouquinho assim, ó. Só pra manter o alinhamento mesmo na hora da colagem. Encaixou aqui, você vê que é tudo solto, né? Não tem nada. Só cola mesmo que vai segurar aqui. E aí vamos dar uma conferida aqui, ó, no alinhamento. A gente vai usar ali. Vai bem no centrinho, ó, do tampo. Sensacional, na linha exata. Na linha certinha e aqui também agora, né, ó. Se a gente puser a régua aqui, ó. Sim. A gente tá com o alinhamento certinho aqui, ó. Perfeito pra instalar o cavalete, então. Rapidão e já sai o resultado pronto. E firme. Só fazer o salto agora, esculpir aqui e já dá pra gente colar o braço. Maravilha. Ó, de novo aquele esquema lá, ó. Ganhar tempo com o cupim de aço, né? Só chegar o máximo possível aqui e aí termina na grosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aí tá espetacular. E aí aqui fica aberto, né? Assim, ó. Aqui dá, né? Acabou enchendo um restinho de cola aqui. E deixa aberto aqui até pra auxiliar a secagem. Depois só que a gente vai fazer aquele processo que nós já mostramos, né? De fazer o acabamentinho aqui. Isso. Maravilha. E aí é isso. Mais uma viola. Toma uma, né? Seis da tarde. Vamos pedalar primeiro, toma uma. É isso aí. Bora. Falou, galera. É isso aí, pessoal. Ó, tô aqui. Embaixo da gabiroba aqui. Fui tudo cerrado. Uma maravilha. E estamos finalizando aqui o terceiro dia. E a gente trabalhou demais. Hoje especialmente, né? Fizemos ali junção de braço com o corpo. Acabamento da escala. Muitas outras coisas. Vocês já viram tudo aí. E espero que vocês estejam curtindo. Na verdade, com certeza vocês estão curtindo. Tá muito legal mesmo. Acompanhar o trabalho de um mestre como o Luciano é fantástico. Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Considere tornar-se membro pra ajudar aqui o projeto. Pra gente poder continuar gerando conteúdo pra vocês. Conteúdo de alta qualidade. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri